Olá, olá a todos, muito bom dia. Hoje é quinta-feira, 22 de setembro de 2022. Um dia, como o Michael disse aqui, impressão minha ou está sendo mais tranquilo esse pós-Fed? Eu acho que realmente está tranquilo. Aquilo que o Federal Reserve fez ontem, tanto da elevação da taxa básica de juros em 75 pontos, quanto o discurso do German Powell, veio mais ou menos ou bem em linha com o que o mercado esperava. Então, como não surpreendeu, acabou ficando hoje, os mercados trabalham de uma maneira um pouquinho mais tranquila. Mas ontem, após o anúncio da elevação da taxa de juros, o dólar DX, principalmente, deu uma reagida muito forte e as commodities agrícolas aceleraram a queda no finalzinho do pregão. Olha o Adriano aqui, voz melhor hoje. Hoje está um pouquinho melhor a base de antibiótico, então, vamos torcer para que melhore. realmente, para conseguir fazer o programa mais tranquilo, porque depois que termina aqui, fica aí pelo menos umas duas horas sem falar. Então, vamos já diretamente para as bolsas. Hoje tem bastante notícia que saiu interessante. Começando pelo trigo, o trigo está caindo. Hoje veio já o vencimento mais curto, abaixo de 9 dólares por bucha. Hoje está fazendo uma realização de 0,58%. Ontem ele fechou em alta também, mas ontem o presidente russo fez a convocação de 300 mil reservistas e fez um discurso meio esquisito lá, falando em movimentação de armas nucleares. Então, o mercado ficou bem apreensivo com essa movimentação e os preços voltaram a subir forte. Então, foram duas sessões de altas bem intensas do trigo lá na bolsa de Chicago. Então, podemos colocar esse movimento aqui hoje na conta de ajuste técnico. Então, realização. A situação lá na Rússia, ela continua bem complicada ainda. Ontem fez um, na fronteira com a Finlândia, um congestionamento gigantesco, pelas últimas notícias que eu havia visto, mais de 35 quilômetros de congestionamento e o pessoal fugindo da Rússia agora com medo de uma convocação. Essa mobilização do presidente russo é a maior no país desde a Segunda Guerra Mundial, para se ter uma ideia. E ele também proibiu voos de homens de 18, acho que a 55 ou 65 anos. Então, realmente a situação está escalando. E lá na Rússia, se você fizer protestos, você é preso, é proibido ter protestos lá na Rússia. Eu até vi um comentário engraçado do Seriza lá no Twitter, que das 100 pessoas que fizeram protestos lá, 350 foram presos e 8 estavam desaparecidas. É trágico a situação lá realmente. E essa mobilização russa acabou trazendo reflexos, tanto para os mercados quanto em outros países que já foram contra. A China já fez um comunicado pedindo para que a Rússia dê uma folga com relação ao conflito para lá, retrocida nesse avanço ali que ela fez em cima da Ucrânia, porque já começa a complicar a sua situação também. A Turquia, que foi quem intermediou junto com a ONU, o acordo com a implantação do corredor humanitário, também já falou que não aceita, não vai ser partidário dessa anexação de território, do referendo, se eu não me engano, vai ser agora, nesse fim de semana. Então, a situação começa a ganhar escala, ficar mais crítica, mas começa um movimento maior do mundo contra a Rússia. E, particularmente, eu acho que se a China realmente impor ou se impor com relação a esse conflito, há uma redução realmente do conflito em si, da guerra, há uma redução da intensidade por lá. Eu acho que a grande chave aqui é a China, porque a China está comprando muitos produtos russos, comprou muito petróleo. Foi só na semana passada que a Arábia Saudita voltou a ser o maior fornecedor de petróleo para a China. A Rússia tinha se tornado. A Índia tem comprado bastante produto na Rússia também. O próprio trigo, que a China comprava pouco trigo na Rússia, voltou a comprar muito trigo lá. Então, eu acho que se a China vier de uma maneira mais incisiva, pedindo um cessar o fogo por lá, eu acho que a Rússia começa a realmente atremer ali na situação e começa a avaliar realmente o cessar o fogo por ali. Ontem, a Karen Brawl fez uma matéria na Reuters, dizendo que a oferta de trigo russo é essencial, fundamental, vital, na verdade foi a palavra que ela usou, para manter a estabilidade de oferta do cereal. O trigo, que é a segunda commodity agrícola mais produzida no mundo, supera de promílio, mas ela é a base da alimentação humana. Então, a oferta russa, que deve vir ali gigantesca, e as exportações por volta de 30, 32 milhões de toneladas, são vitais para manter esse equilíbrio e evitar uma escassez de alimentos, principalmente em países do Oriente Médio e países do Norte da África. Aqui no Brasil, o Deral, ele publicou antes de ontem os dados de colheita aqui do Paraná. O Paraná, que é o segundo maior produtor de trigo do Brasil, só perde para o Rio Grande do Sul, mas a produção, ela é muito, muito próxima. O Deral, ele falou que a colheita do Paraná chegou a 28%, isso? Deixa eu ver aqui, deixa eu colocar na tela, que fica mais fácil para todo mundo ver. 28% já está acolhido aqui no Paraná, e a expectativa é de 3,89 milhões de toneladas. A expectativa inicial era um pouquinho acima disso, eram 4 milhões de toneladas. 79% das lavouras, elas estão em condições boas de desenvolvimento, só 3% está ruim. Então, esse quadro aqui, você consegue no próprio site da Deral, então ele mostra, realmente aqui, que a área colhida, 28%, 325.111 hectares, já foram colhidos, numa área total de 1.175.000. E as condições boas estão em 79%. Então, e ontem, a Safra, a consultoria Safras e Mercados, a agência Safras, divulgou o relatório aumentando a expectativa de produção no Brasil para 10, em 10 milhões de toneladas. Era 7 milhões a expectativa inicial, foi a produção do ano passado, e agora um aumento de 41%, indo para 10 milhões. Isso, com certeza, vai reduzir as importações que nós fazemos. O principal exportador de trigo para o Brasil é a Argentina, mas vem trigo dos Estados Unidos também. Eu, durante muito tempo, e a PAI, né, agronegócio, que a nossa corretora nasceu disso, ela importava, nós importávamos farinha de trigo da Argentina, nós tínhamos contrato com alguns moinhos da região ali da Argentina e do Uruguai, nós importávamos e distribuímos a farinha de trigo aqui no Brasil, farinha de trigo específico para panificação. Então, não é isso que você compra no mercado, é uma farinha de trigo industrial. E nós fazíamos também a execução de contrato de importação de trigo dos Estados Unidos. A cada 60 dias, vinha um navio para cá, aproximadamente 37, 38 mil toneladas de trigo para o Paraná, para o moinho que tem aqui. Então, o volume de importação do Brasil era em torno de 50%, 55%. Com esse aumento da produção do trigo no Brasil, a gente vai ver, sem sombra de dúvidas, uma queda expressiva e, quem sabe, até em 3, 4 anos nos tornemos exportadores líquidos de trigo. Seria um bom negócio, realmente, para o Brasil. Indo para o milho, o milho hoje está corrigindo um pouquinho, ele fez uma queda no dia de ontem, ele começou a trabalhar de maneira mista aqui nos Estados Unidos, de maneira, vamos dizer assim, acumulando e não sai muito do lugar. O milho, na Cibioti, nós também temos um cabo de guerra parecido com o aqui do Brasil. De um lado, nós temos uma oferta apertada, devido à redução diária, devido à perda de produtividade. Eu acredito e fiz, respondi uma caixinha de perguntas dos meus stories lá do Instagram. Eu acho que a comodidade agrícola com o balanço mais apertado, França indo para a pior colheita da sua história. A China é o único país que teve aumento na estimativa de produção pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, mas vai ter problemas de logística. O Brasil é o único país que entregou uma safra cheia, que foi a safra de inverno agora, que já, virtualmente, já está encerrada a colheita já, então tem bastante milho para comercializar. E outros países, todos estão com problemas. Saiu um relatório da Bolsa de Rosário ontem, já no site deles, está na capa, ele reduziu a produção de trigo, então a gente vê que a produção de trigo saiu de 17 milhões de toneladas para 16 milhões e meio, e é devido ao clima, e a do milho também, eram 58 milhões de toneladas, a expectativa inicial, caiu agora na Bolsa de Rosário para 56 milhões. Então a Argentina está apresentando problemas também de clima seco e quente, aqui a gente vê a classificação de umidade do solo na Argentina dia 21 de setembro de 2022 versus dia 22 de setembro de 2021. E olha a diferença, como aqui está muito mais seco a reserva no solo esse ano em comparação com o ano passado, principalmente nessa região aqui, que é uma grande produtora aqui perto da província de Buenos Aires. Então, situação muito ruim, teve uma queda na expectativa de produção da Argentina. Nos Estados Unidos, a colheita começou agora, está avançando o trabalho de campo por lá, já está até virando aparentemente aqui os preços, e ano que vem já fala-se uma nova redução diária nos Estados Unidos. O Brasil, a gente sabe que vai ter uma redução diária, tanto agora para o verão, quanto para o safrinha, devido aos custos de produção. Condições dos fertilizantes nitrogenados ainda é complicada, a gente tem ainda muita incerteza com relação ao mercado, até onde o preço pode subir. Gás natural continua, mantém-se com um preço extremamente alto, e a tendência sazonal agora ainda é de alta para o insumo. Muitas empresas estão encerrando as atividades de fabricação de nitrogenados. A Yara anunciou no início da semana, está lá, apesar que o mercado não deu muita bola, mas a condição do nitrogenado é complicada. Então, para o ano que vem, essa safra, principalmente a 23, 24, que começa o plantio em maio lá nos Estados Unidos, nós veremos, certamente, uma redução diária em quase todos os países, os grandes países, pelo menos, produtores. África do Sul, Brasil, Argentina, Estados Unidos, Europa, China, devem ter redução diária. Então, como a gente já está indo para uma oferta menor, devido à quebra na Europa, e à redução de produtividade, e redução diária nos Estados Unidos, isso deve se manter durante o ano que vem inteiro. Então, olhando para esse lado da oferta, nós não temos muitos elementos que possam empurrar muitos preços para baixo. Nesse momento, a sazonalidade já está exercendo sua pressão, é o que ela limita a altas, devido a esse cenário de baixa oferta, é um dos componentes que limita a altas, mas os preços seguem sustentados, incluindo porque o DX está em patamares bem altos. Você vê que ontem, o DX, na máxima, ele chegou a 111,81 pontos, quase 112 pontos. Sempre que o DX, ele sobe, o DX, que é o dólar contra a cesta de moedas fortes, ou seja, é a cotação no dólar no mercado internacional, ele vai para patamares muito elevados, ele deixa commodities caras. E a tendência também é que fundos saiam de renda variável e vão para o dólar, que tem um rendimento mais seguro do que commodities, por exemplo. E mesmo com o dólar DX nesses patamares agora próximo de 111 pontos, os preços continuam em alta. Então, ou não caem, mostrando que realmente é uma restrição de oferta e o mercado entende que há essa restrição de oferta para o cereal. Outro ponto que está limitando a demanda, onde a EIA, a Administração de Informação Energética dos Estados Unidos, divulgou os relatórios junto com o estoque de produção de petróleo, ele divulgou o relatório de produção e estoques de etanol. E olha esse gráfico aqui, o que aconteceu com a produção de etanol lá nos Estados Unidos até a semana passada. Olha para onde que foi a produção do etanol. Então, ele que vinha seguindo-se na média, com exceção aqui do Corona Crash, ele vinha seguindo na média, olha o que ele fez agora na última semana. Isso daqui é reflexo tanto de preços muito altos do cereal, mas é aquele problema de logística lá com a possível greve dos ferroviários. Mais de 90% do etanol nos Estados Unidos é transportado por ferrovias. Além disso, esse período pré-colheita é o período que as empresas, que as indústrias de etanol também fazem uma manutenção nas suas plantas, nas suas refinarinhas. Então, você junta o problema de logística, preço alto e a sazonalidade e caiu demais. Agora, como que ficará essa demanda por milho na fabricação de etanol daqui para frente? Já que a colheita começou, então, na próxima quarta-feira, a gente vai ter o relatório da EIA. Vamos ver como que ficou essa semana a questão da produção. Mas, realmente, há uma queda no consumo de combustíveis. Isso pode ser ver pela queda forte que teve na cotação da gasolina lá nos Estados Unidos. Teve o efeito sazonal também, mas teve uma queda bem grande de consumo também. E agora, aparentemente, ele começa a voltar. Só que os estoques, eles também caíram. Ou seja, não foi... Se a gente tivesse um cenário onde estoques subiram e a produção caiu, aí, ok, a gente tinha um cenário que a demanda derreteu. Mas não é o caso. Então, o que pode ter pesado na demanda por milho agora para a fabricação de etanol são esses três pontos que eu coloquei para vocês. Mas a demanda, ela se apresentou. Talvez não de uma maneira muito forte, mas a demanda se apresentou tanto que os estoques também baixaram. E as exportações, a gente não teve atualização nas exportações. Então, o dado que nós temos aqui é o do último relatório ainda. Então, nós temos essas duas forças atuando ainda no cabo de guerra do milho lá. Sazonalidade, que é a chegada da oferta no mercado e uma demanda enfraquecida por milho nesse momento. O último relatório também do ISJ mostrou que 44% foi a queda da demanda por milho na exportação. E são três pontos, desculpa, e o dólar DX a 111 pontos. Do outro lado, nós temos redução diária, perda de produtividade, quebras de produção em outros países importantes. E o preço trabalha exatamente aqui, um T sem movimento nenhum, no zero a zero. No Brasil, a gente tem um cenário ainda de finalzinho de safrinha, já basicamente encerrada a colheita. O preço não sai desse R$ 89,00 a saca ainda. Então, temos a mesma situação. O preço de paridade de exportação, o PPE, mantém um piso forte ali para o preço não cair devido à chegada do safrinha no mercado. A demanda do mercado doméstico segue lenta. E o produtor ainda não veio para a venda, ele deve vir para a venda nos próximos dias para honrar os compromissos financeiros que ele assumiu. E o preço também não sobe, porque tem oferta no mercado, tem vendas que vão acontecer, e o preço fica nesse R$ 89,00 que não sai. Aqui fica aquela, para o produtor fica aquele cálculo. O que vale a pena? Eu vendo agora, porque existe um risco de queda devido à sazonalidade, devido à oferta chegar no mercado, eu ter contas para pagar, eu ter que liberar o espaço para a safra nova, que daqui a pouco começa a chegar no mercado, ou eu seguro para poder vender mais à frente, agora esperando o preço melhorar. Meu conselho, faça o cálculo do custo de carrego. Vê quanto que esse preço aqui tem que melhorar para vocês, para valer a pena você segurar, por exemplo, para 30 dias, com uma taxa de juro de 1,2% ao mês, que você consegue no mercado, pelo menos 1,1%, colocando em qualquer título de renda fixa, você consegue fazer esse cálculo. Então você pega R$ 89,00, coloca o custo de armazenagem de 30 dias, coloca junto o juro, para você ver quanto que esse milho tem que estar valendo daqui a 30 dias, e vê se essa conta fecha para você. Você vai saber se o custo de carrego compensa você esperar ou não. Indo para a soja agora, a soja que está mantendo-se também sustentada nos preços, ela veio naqueles movimentos um pouquinho abaixo de R$ 14,00, o luxo a R$ 13,73, a mínima voltou a subir, esse foi o dia do relatório do USGA, e ela começa a acumular também. A soja está no cenário complicado da mesma maneira, os produtores têm relatado perda de produtividade, grãos mais leves, grãos menores, lá nos Estados Unidos, condições de lavouras tiveram mais uma queda no último relatório de segunda-feira do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, em um ponto percentual, então a gente deve ter esse problema ainda permanecendo para mais um ponto. E o problema, na verdade, ele está aqui, que é o farelo de soja, e isso ele tem mantido, ele tem feito a sustentação dos preços. Aonde que nós vemos isso? Nos prêmios domésticos lá nos Estados Unidos. Então a gente pega os prêmios, tanto de transporte por trem, quanto de transporte por caminhão, e nós vamos perceber, eu sei que vai ficar pequeno para vocês, mas não tem como ampliar essa tela aqui. Nós vamos ver, por exemplo, deixa eu tentar colocar o gráfico aqui, esse é o prêmio Indecator, ele nós, para embarque via ferrovia. Ele está em 40, 80 pontos acima de Chicago. Vou colocar uma linha. Você vê que ele teve uma redução no começo do mês, mas ele está 80 pontos acima ainda. Olha como que está o prêmio doméstico Bases para embarque de trem, 80 pontos acima. Vamos olhar por caminhão, ele está um pouquinho abaixo. Agora ele teve uma quedinha aqui, um pouquinho abaixo por caminhão. Está em 60 pontos acima de Chicago. Caramba, opa, estou apertando o botão errado. Mas olha como ele também está elevado em relação a outros anos. Eu estou desde 2018, ele chegou em uma máxima lá no dia da possibilidade de greve, quando começaram os problemas, e reduziu bastante. O que é isso? Quer dizer que esses prêmios aqui, eles estão sendo negociados acima da Bolsa de Chicago no interior, onde você tem o custo de transporte ainda. Por quê? Porque você não consegue embarcar de uma maneira normal, porque há uma restrição de oferta de transporte, então o basis acaba elevando. Como nos Estados Unidos nós temos a característica de compradores e vendedores poderem negociar na Bolsa e ir para o exercício físico do contrato, a Bolsa sobe, porque é mais barato eu comprar na Bolsa do que comprar direto no físico negociando via basis. Então a Bolsa mantém-se sustentada e ela acaba sustentando o grão na Bolsa de Chicago. O óleo de soja, ele está sustentado também nos últimos dias, porque as exportações de óleo de palma lá na Malásia aumentaram. O governo lá na Malásia e Indonésia retiraram o imposto de exportação porque os estoques estão crescendo demais e aceleraram um processo de vendas ao exterior. A Índia falou, venha o que você tiver de óleo vegetal porque eu sou consumidor e os preços estão subindo. Ainda estão longe de 4 ringues por tonelada, 4 mil ringues por tonelada, mas ele tem sustentado o óleo de soja na Bolsa de Chicago. Então, do um lado nós temos o farelo sustentando, do outro lado nós temos o óleo nos últimos dias sustentando as cotações da soja. Para quem tem soja disponível, o conselho é o mesmo do milho. Faça a conta para ver se o carrego compensa. Saiba que nós temos uma pressão maior para a queda no disponível do que para novas altas. Lá na Argentina, esse aqui é um sistema da Argentina chamado S.O. Granos. S.O. Granos, você consegue acessar também no monitor de grãos. Eu separei para vocês, deixa eu colocar uma data um pouquinho maior de junho, para vocês terem uma ideia de como que o incentivo do governo para exportação influenciou no volume de soja, grão enviado para o exterior. A Argentina não é um grande exportador de grão. Ela é o maior exportador, disparado maior, de farelo e óleo, do complexo soja. Mas de grão, ela não tem uma tradição como o Brasil e Estados Unidos. Mas aqui, especificamente no dia 5 de setembro, foi quando entrou em vigor o programa argentino da paridade do câmbio, elevando a paridade para as exportações de soja, a fim de aumentar as suas reservas de moeda estrangeira, de dólar especificamente, para cumprir o acordo que ela tem como FMI. E olha o volume que foi exportado. Até ontem, esse volume estava em 9,2 milhões de toneladas. é o maior número para esse período, o maior volume para esse período desde 2010 ou 2014. Mas é de muito tempo. Então, isso daqui vai refletir com certeza no programa de exportação norte-americano, que vai ter que acelerar. Hoje, a princípio, é para nós termos os números de exportação. Para quem é assinante do relatório Osagro, eu coloquei ontem as estimativas de mercado com relação aos números de vendas líquidas para exportação. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui no nosso aplicativo. Notícias aqui. Cadê? Aqui, essas são as estimativas. Então, vamos ver se o USDA vai divulgar hoje mesmo, mas para a soja é entre 500 mil e 1 milhão, para o milho entre 400 mil e 850 mil toneladas, farela, 75 a 250 mil, trigo, 200 mil a 500 mil e óleo entre 0 e 12 mil toneladas. Então, foi colocado aqui no nosso aplicativo Relatórios Agro. Então, quem é assinante acompanha, quem não é assinante eu já já vou falar um negócio para vocês aqui. Indo para o café. O café está operando misto, ontem ele fechou em queda também, mas ele teve dois dias de fortes, altas, de preços lá. Estoques na ICI baixaram mais uma vez, mais uma queda nos estoques certificados da ICI, já está em 500 mil toneladas, 500 mil toneladas. É o estoque mais baixo desde o finalzinho da década de 90, para dar uma intensidade no problema, 500 mil toneladas. Então, o preço começa a ter uma sustentação. Ontem à noite, eu assisti um podcast da Singenta no YouTube chamado Cafeína. E havia dois profissionais lá que são produtores e são técnicos também de café. E eles levantaram algumas questões bem interessantes. Primeiro, ele falou, se a produção do Brasil é de 50 milhões em ambos os cafés, 32 milhões de Arábica, 18 milhões de Robusta. Se nós exportamos 30 milhões e consumimos 30 milhões, estou colocando o número só para referência, e não tem estoque, então tem uma produção maior. Então, o mercado, ele falou, o mercado olha isso. Ele que é um técnico que trabalha em uma grande organização, então o mercado olha isso. Talvez isso não deixe o preço subir, realmente. Então, nós estamos com esse cenário no café agora. A colheita já terminou, começa a execução do contrato e a gente vê o preço não subindo. Talvez a demanda esteja fraca, mas não é o que parece, porque os relatórios de exportação sugerem que os embarques continuam. Então, a sugestão deles é que há mais estoque do que previamente nós imaginamos, porque a produção foi maior. E eles acreditam que vai haver uma boa produção também. Teve uma pré-florada, vai ter uma florada, o tratamento está sendo feito, então eles acreditam que vai haver uma boa produção agora nessa próxima temporada. E como eu disse, são técnicos que além de técnicos são produtores, então eles estão no mercado, temos que prestar atenção no que eles falam também. E hoje mais um dia de correção para o café. O dólar ontem fechou com uma alta também, mas natural, o dólar de X subiu bastante devido ao aumento da taxa de juros norte-americanas em 75 pontos, a Selic nossa ficou no 0 a 0 e aceleraram as quedas das commodities no final do dia. E o açúcar mais um dia de alta, 0,38% de alta, 18,29 centavos de dólar por libra peso. E o petróleo também subindo. E o petróleo, eu tenho uma notícia interessante, mas essa vai para os assinantes do commodities em foco, porque a gente vai fazer um morning call já já. Eu acho que começou a acontecer algo que vai favorecer a posição de quem está comprado, mas isso vai para commodities em foco. Então, deixa eu dar uma olhadinha na interação da turma. Aqui na BMC, 49 likes só, o pessoal podia ajudar no like aqui, também aqui no meu canal, 97 likes só e 333 pessoas assistindo. Meu Deus do céu, tá? Como diz o Lucas lá da Stockpicker, começar a cobrar por like. Vamos ver, pergunta pelo que eu vi aqui, pergunta mesmo, não tem, o pessoal comentando, o Maicon falando sobre a produção de trigo, discussão sobre chuvas, safra de trigo no Brasil e Paraguai serão boas, mas a da Argentina vai ter quebra, foi o que eu mostrei ali, o Leandro falando da Iara, exatamente, foi na Bélgica, eu já mostrei a notícia ontem, o Danilo falando que Luiz Eduardo Magalhães lá na Bahia, segue forte o plantio do trigo, 125 sacos por hectare, imagina aqui no Paraná a gente tá falando em 130, 135, e o rendimento aqui é melhor, por alquire, né? Não por hectare, por alquire. Muito bom, o Cabralzão veio ali, 154, 74 likes, vamos ajudar no like aí. A Caurelia falou que tá tentando assinar o relatório e não consegue, então eu tenho uma notícia que é boa. ontem eu abri caixinha de perguntas no meu stories lá do Instagram, perguntando, normal, né? De vez em quando a gente, ué, deixa eu, o que aconteceu aqui? E agora? Ale, Belara, Underline, Antara, essa me pegou de surpresa. Eu abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram ontem e teve muita pergunta sobre China, o que que a China vai fazer, o que que a China vai fazer. Aqui, veio o código aqui. Eu achei as perguntas interessantes e que são perguntas estratégicas para comercialização. Será que que é só o só o código, só de verificação? E vieram muitas perguntas interessantes sobre comercialização. Então, eu respondi todas essas perguntas aqui e o que que eu percebi? Que o pessoal precisa de informação. Então, o que que eu fiz? E aí, vocês vão dar uma olhadinha no meu stories lá. Nós vamos fazer, eu decidi fazer 30 dias de relatórios agro grátis para quem assinar. Só que isso vai ser só até o próximo dia 30, ou seja, na sexta-feira da semana que vem. Então, você faz a sua inscrição, 30 dias gratuito, vai aproveitar toda a plataforma que nós temos ali, não vai ter restrição nenhuma à informação. E durante esses 30 dias, se você gostar e for útil aquilo que você estiver usando, você mantém a assinatura. Do contrário, você cancela sem custo algum. então, o link, ele está lá no meu Instagram. Então, vão lá, vejam no stories lá e 30 dias grátis para você ter esse tipo de relatório que nós postamos aqui todo dia. Então, esse é o relatório Osagro, o que tem aqui para vocês terem uma ideia? Tem assinantes que vão colocando referenciais de preço, aberturas de mercado, prêmios de exportação, bases, relatório de bases regional, relatórios estratégicos que saem duas vezes por semana e o pessoal vai discutindo aqui e vai ter referenciais de preço de acordo com cotação de frete e isso vai funcionar para todas as commodities que nós descobrimos. Soja, milho, café também tem os seus dados aqui, dólar também tem seus dados, inclusive os últimos dólar, as últimas cotações de dólar por NDF aqui para prazo de até 10 anos, dólar a 9,80 na taxa de 10 anos. Tem notícias que nós postamos aqui também e tem relatórios de clima que nós fazemos, inclusive eu faço vídeo uma ou duas vezes por semana dependendo o cenário além de relatório de clima como esse daqui que nós colocamos aqui que vale até, nesse caso aqui vale até o dia 18. Então, vou lá no meu Instagram e faço assinatura 30 dias livre, ok? Então é isso aí pessoal, me despeço de vocês, passei um pouquinho do horário aqui e vamos lá para o para o BMC News Morning News e para os assinantes com modos em foco tem abertura específica para eles e nos vemos amanhã. Tchau. Tchau.